Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, trago três notícias recentes e vou fazer um breve resumo para vocês. Vamos direto ao ponto, sem suspense. Primeiro, vamos falar sobre a queridíssima e inesquecível atriz Cristiane Torlone. Ela é muito famosa e querida por todos. A próxima notícia é sobre um impressionante acidente aéreo em um voo internacional. As pessoas literalmente foram lançadas para o teto do avião, resultando em uma cena chocante. Uma pessoa ficou presa entre o bagageiro e quatro pessoas estão na UTI. O voo, que foi desviado para Natal, enfrentou uma situação muito séria. Por fim, com grande tristeza, informo que o Brasil se despede de uma querida atriz, um ícone das novelas da Globo. Ela era extremamente famosa e muito querida por todos. Sua ausência será sentida não apenas na Globo, mas em toda a TV brasileira. Vou comentar mais sobre essa grande artista que nos deixou. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo no nosso canal. Vamos começar com uma notícia sobre a querida atriz Cristiane Torlone. Sem fazer suspense, vou direto ao ponto. Cristiane Torlone se despediu da Globo. Que saudade e que falta essa incrível atriz vai fazer. Após quase 50 anos de carreira na emissora, Cristiane anunciou sua saída, relembrando as grandes produções das quais fez parte. Em minha opinião, Cristiane Torlone é uma das melhores atrizes do Brasil, além de ser muito bonita. Ela começou sua trajetória na Globo em 1975 e agora encerra seu contrato com a emissora. O anúncio foi feito pela própria atriz nas redes sociais. Em suas palavras, concluo com chave de ouro minha jornada na TV Globo. Sinto orgulho por ter vivenciado a era de ouro da Globo, uma empresa que contava com os melhores da época. Com certeza, foi realmente uma era de ouro, não é mesmo? Quem é mais antigo certamente se lembra. Infelizmente, sabemos que a TV nunca mais será a mesma. Cristiane relembrou seu primeiro papel como protagonista na novela Gina, de 1978, que carregava o nome da personagem. Ela também mencionou outros papéis marcantes em sua carreira, como nas novelas Baila Comigo, Selva de Pedra e Mulheres Apaixonadas. Que momento especial! Mona apareceu em um vídeo raro e adorável ao lado de sua filha antes de assistirem ao espetáculo protagonizado por Débora Falabella. Cristiane, que tem 67 anos, aproveitou essa noite ao lado de sua mãe, também atriz. O vídeo encantador das duas foi divulgado no sábado, dia 29. Elas foram conferir a peça Prima Fate, que está em cartaz no Teatro Adolfo Bloch, no Rio de Janeiro. Foi um momento muito especial. Gostaria de pedir a vocês para darem uma nota de 0 a 10 para Cristiane Torlone. Nossa próxima notícia é bastante triste. Um grave acidente ocorreu em um voo internacional da Europa, causando um grande susto. Mais de 40 pessoas ficaram feridas em uma turbulência severa. Alguns passageiros foram lançados contra o teto da aeronave e até ficaram presos nos bagageiros. Vou dar mais detalhes. Quatro passageiros estão na UTI após o voo ser desviado para Natal. Ao todo, seis pessoas seguem internadas na capital Potiguar. O voo partiu de Madri, na Espanha, com destino a Montevideo, no Uruguai, transportando 325 passageiros. Na madrugada de segunda-feira, a aeronave enfrentou uma turbulência intensa que causou uma queda brusca de altitude, fazendo com que os passageiros fossem lançados contra o teto do avião. A aeronave, um Boeing 787-9 Dreamliner, estava voando a cerca de 940 km por hora no momento do incidente. Os hospitais da região de Natal informaram que um dos pacientes está no Hospital Alfredo Gurgel, maior hospital público do Rio Grande do Norte, e outros quatro estão na UTI do Hospital do Coração. As administrações dos hospitais não forneceram mais detalhes sobre o estado dos pacientes. O voo, operado pela Aeroeuropa, não tinha nenhuma parada programada. A aeronave solicitou um pouso de emergência às 2h32 da madrugada de 1º de julho. A médica Cecília Lagui relatou que, no momento da turbulência, acordou de ponta cabeça e pensou que iria morrer. Os passageiros que não ficaram feridos foram levados de ônibus para Recife, onde embarcaram em um novo voo para o Uruguai. Vamos ficar em orações para que esses quatro passageiros que estão na UTI se recuperem e possam voltar para suas casas e destinos de forma tranquila. Que Deus permita a recuperação de todos. Vamos ao nosso luto de hoje. Pessoal, uma notícia muito triste. O Brasil se despede de uma querida atriz. Vou direto ao ponto com cada notícia para não prolongar muito. Só peço que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho de notificações, deixe seu like, que é muito importante, e compartilhe nosso vídeo com mais pessoas. Vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um que passa por aqui no nosso canal. Agora, vamos às imagens. Tenho certeza de que muitos de vocês, especialmente os mais antigos, se lembrarão desta querida atriz. Infelizmente, ela nos deixou e queremos prestar nossas homenagens e contar um pouco de sua história. É uma perda irreparável no meio televisivo. A atriz Twitter Medina faleceu aos 84 anos no Rio de Janeiro. Quem se lembra dela? Deixe seu comentário. A causa da morte não foi revelada e o corpo será cremado no Rio de Janeiro. Twitter Medina, cujo nome completo é Maria Tereza de Medina, morreu na terça-feira, dia 2, no Rio de Janeiro, conforme divulgado pelo jornal Metrópolis. A artista tinha 84 anos e estrelou grandes novelas dos anos 1980, como Água Viva e Coração Alado. Ela fez parte das novelas da Era de Ouro da TV, uma época muito legal com grandes produções. A causa da morte não foi divulgada. O corpo de Twitter deve ser cremado nesta quarta-feira, dia 3, no Cemitério da Penitência, no Cajus, zona norte do Rio. Além da TV, Twitter Medina também tinha grande envolvimento com o teatro e o cinema. Foi uma atriz de muito sucesso e escritora, tendo publicado vários romances e peças de teatro, como O Homem de Rosto Sem Face. Entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio para saber mais detalhes sobre a morte, mas ainda não obtivemos retorno. Deixamos aqui nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e fãs, que são milhares pelo Brasil todo. Fica aqui nosso sincero pesar. Chegamos ao fim do nosso plantão de hoje. Falei que seria rápido e resumi para vocês as notícias do dia. Mais uma vez, peço que se inscrevam, ativem o sininho de notificações, deixem seu like se gostaram do vídeo e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.